O TEA leve pode ser considerado Asperger? Esse termo Asperger é correto ser utilizado para todos os autistas de grau leve? Não, né? O Asperger é assim, hoje não utiliza mais no DSM-5, não tem mais o termo Asperger. Na CID-10 ainda tem, mas em janeiro de 2022 entra em vigor a CID-11. Aí na CID-11 também ficou tudo TEA agora. Então é assim, tudo que antigamente era Asperger, hoje é TEA leve. Mas nem todo TEA leve é Asperger, certo? Então esse termo, clinicamente muitos médicos ainda utilizam, as pessoas que são Asperger utilizam. Eu acho que é um termo difícil ainda do pessoal parar de utilizar, principalmente quem é Asperger, né? Fala, ah, eu sou Asperger. Mas é grau leve, só que para ser Asperger, a pessoa não vai ter deficiência intelectual, né? E não vai ter atraso de fala verbal. E nem todo Asperger tem o QI acima da média, porque as pessoas pensam, né? Todo Asperger tem o QI acima da média. Então não é todo Asperger que vai ter o QI, ele pode ter o QI na média também. Certo? Quer falar? Você entrou como Asperger, Anitta? Sim, quando a doutora senhora me conheceu, ela falou assim, ah, ela falou para cá, a mãe do Nicolas é Asperger, né? Ela falou, e quando ela me conheceu, ela falou assim, eu sempre tive certeza que você era Asperger, porque naquela época, quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de mudar o DSM. A gente pede hoje em dia para não usar mais o termo Asperger por causa das histórias que foram saindo, que eu desconfiava lá atrás. Por quê? Porque quando ele fez esses estudos, ele era austríaco e foi na década de 40. Aí eu falei, cara, então acho que tinha a ver com o nazismo. Aí eu achei uma história na internet super bonitinha, floreando, que ele ajudou os autistas. Eu falei, nossa, me enganei completamente. Só que aí saiu um livro de uma historiadora que é mãe de autista, que esse daqui, hoje em dia já tem no Brasil esse daqui, tá? Assim que saiu, eu comprei esse daqui, Asperger's Children. Acho que tem português que são crianças de Asperger mesmo. E explica nesse livro que, na verdade, ele pegava os autistas super inteligentes, os acima da média, que ele chamava de little professors, que eram os professorzinhos de tanta inteligência que eles tinham num assunto determinado, para aproveitar para a guerra. E os autistas, como o Nicola, os autistas mais severos, mandavam matar. E as mães também eram mortas ou esterilizadas. Então a gente evita, hoje em dia, usar o termo Asperger e não se denominar como Asperger. Porque, primeiro, que o DSM-5 já tirou e o DSM também vai tirar. E, segundo, que carrega essa história de... O CID vai tirar e também a gente carrega essa história do nazismo nas costas, que é bem pesada. A diferença do Asperger, o Asperger, então, é grau 1 de alto funcionamento. É uma pessoa que funciona muito bem. O autista de grau leve, grau 1 também, mas que não é Asperger, ele ainda tem um grau de dependência, né? Então ele depende das pessoas em alguns aspectos ainda. O Asperger, ele já é de alto funcionamento. Então, acho que hoje é isso que diferencia, né? O grau 1 do Asperger, que também é grau 1. Que é grau 1, é. Então, muitas pessoas falando, usando esse termo Asperger, ainda muitos médicos ainda utilizam, mas ano que vem, eu acho que saindo, eles utilizam ainda porque está na CID 10. Então, acho que por isso que ainda é muito usado. Mas ano que vem, entrando a CID 11 em vigor, eu acredito que vão parar de usar.